Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 12 de agosto de 2020. O objetivo desse vídeo é atender a disciplina de redes e computadores 2, do curso de tecnologia de sistemas para a internet, o TFPR, campus Guarapava, Paraná. Bom, aqui nós damos continuidade à configuração dessa topologia. Nós já fizemos aqui a configuração da matriz, já tem o domínio empresa funcionando. Estamos configurando a filial agora, o DNS Caching já está quase resolvendo com a matriz. Nós temos um problema agora na topologia, nós precisamos que o notebook resolva. Então, quando eu colocar aqui um DIG para filiar a empresa, ele resolva o endereço IP. Ele não está resolvendo, pelo simples motivo de que o raiz, que é o 200.0.0.11, ele não tem referência alguma para o DNS 2. A gente precisa fazer uma ligação entre eles. Então, aqui no DNS 2, eu fiz o seguinte. Eu disse que o filial empresa.com.br é de responsabilidade do DNS 2 e ele recebe esse endereço IP aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Já que essa configuração DNS 2 está ok, no DNS 1, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar o Glue Record. O que é o Glue Record? Glue Record são dois registros colados. Os dois resolvem uma só coisa. Então, para delegar o DNS da matriz para filial, eu vou fazer isso aqui. Filial. Não preciso preencher aqui o restante do domínio, porque já está na origem aqui em cima. Empresa.com.br. Filial em NS. Agora eu coloco um NS, olha só. Em NS filial. Perdão, aqui eu coloco o nome da máquina. DNS 2 ponto filial ponto empresa ponto com ponto br ponto. Essa é uma configuração com o FQDN, Full Qualify Domain Name. Mas, se eu quiser, eu posso, como já tem origem aqui, ele completa com origem. Certo? Daria certo os dois jeitos que eu fiz aqui. E eu digo aqui, DNS 2 ponto filial em address. Agora eu coloco o endereço IP da filial. Agora sim, 200 0.0.11. 0.11 é ele mesmo, né? Perdão, 200 0.0.12. Eu sei que o DNS 2 ponto filial, ele está ligado. É o nome da máquina 200 0.12. E quem vai ser responsável por todo filial, todo subdomínio para filial, agora vai ser essa máquina aqui. Então, um está repassando para o outro. Salvo essa informação. Restarto o Bind. Dá uma olhadinha ali para ver se não teve algum erro, né? Dá um e-grap. Named aqui para ver se não teve nenhum erro. A zona empresa está ok. A filial também já está ok. Então, só ir lá testar com o notebook. Faça um dig ali, vai para o DNS Cache e vem a resposta. DNS 2.0.0.12. Beleza, já tem o DNS configurado. Significa que funciona o site? Links filial.empresa.com.br Não funciona ainda, porque, óbvio, a gente não colocou essa informação lá. Então, vamos lá no DNS 2. Agora tem uma coisa interessante. Agora sim, agora o DNS 2 aqui é gerenciado pelo admin 2. Porque a gente fez essa delegação de domínio aqui, ó. Agora o admin 2, ele tem total domínio sobre filial empresa.com.br. Então, ele pode configurar como ele quiser ali os subdomínios. Então, vamos lá. Vamos fazer a configuração do www. www.1a200.0.21, não, .22. Se eu colocasse o 21 funcionaria, né? Isso mostra aí que a gente vai estar vendo nas aulas de HTTP aí como isso acaba ocorrendo. Mas se eu quisesse colocar o 200.0.21 e aparecer a página errada no domínio... O domínio e a página iam serem consistentes, né? Não ia ser o nosso objetivo cumprido. Aqui nós vamos cumprir com o domínio certo. Então, o www vai ser o 22. Restartou o bind aqui. Faço um teste para acessar a página de novo. Opa, não deu certo. O que aconteceu? Aqui eu tenho uma coisa interessante. Por que não deu certo? Porque a gente colocou o www, né? Então, eu tenho que colocar o www aqui na frente. Agora sim, agora funcionou. E detalhe, poderia não funcionar ainda. A gente colocou um DNS... Um cache muito baixo. Então, o DNS caching ali de 30 segundos poderia... Ele expira muito rápido. Se não expirasse, a gente ia ter que... Esperar, expirar ou ir lá no DNS caching e reiniciar ele para... Para começar a fazer o caching novamente. Isso vai acontecer aí em umas aulas práticas. A gente vai estar descobrindo e vai... A gente vai ter um entendimento melhor. Beleza, o servidor web funcionou. Funcionou com o www. Mas eu queria que funcionasse sem o www também, né? Queria que fosse o mesmo site. Como que eu faço para resolver isso? Vou lá no DNS 2 e volto... A fazer aquela configuração. Posso até fazer que nem eu fiz no DNS 1. Arroba em A200.0.22 E coloco um canonical name aqui. Vou aqui cname... Arroba. Salvo essa configuração. Agora eu tenho as duas entradas. Só vir aqui no notebook. Opa, não funcionou. Por que será que não funcionou? Agora funcionou. Viram? Eu ia dizer que ia acontecer mais para frente das configurações. Aconteceu agora. Como era 30 segundos aí de DNS Caching, a partir do segundo teste nosso ali, ele deu certo daí. Beleza? Então está funcionando. Podemos testar também aqui no... Aqui eu vou fazer uma configuração seguinte. Para demonstrar para vocês, aqui já está o endereçamento, já está ok. Ele só não está com o DNS Caching configurado aqui. Então eu tenho que colocar aqui o endereço IP do desktop. É 200.0.0.202. E aqui eu coloco o DNS 200.0.0.200, que é o cache. Então aqui está o DNS Cache. Salve essa configuração. E o DNS Cache já está ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar acessar o site da filial aqui, usando o Mozilla Firefox. Só que antes de acessar, eu vou fazer isso aqui. Para a gente compreender como funciona essa consulta. Nós temos consulta recursiva e consulta iterativa por aqui. Eu vou carregar este Wireshark. Eu vou carregar também este Wireshark aqui debaixo, que está ligado ao DNS Cache. Isso aqui vai dar uma visão para nós aqui do que está acontecendo, como funciona esse passo a passo de consultas. Então vamos lá. Então vou acessar aqui no navegador www.filial.empresa.com.br Vai funcionar de primeira. Mas o que é legal aqui, eu quero ver todos os passos que foram executados aqui para retornar a essa página web. Então aqui no Wireshark eu tenho todos os passos. Meu primeiro passo é o seguinte. Vamos usar o OpenBird aqui para demonstrar. Então a primeira coisa que ocorre é o seguinte. Então eu tenho aqui o meu Desktop. Vou colocar DSK é o Desktop. E aqui nós temos o nosso DNS Cache. E aqui eu vou fazer na cor verde a consulta DNS. Então em verde aqui está o DNS. Então eu vou pegar essa primeira consulta ao DNS Cache. E essa primeira consulta aqui ela é recursiva. Porque ela pede para o DNS Cache resolver recursivamente essa informação. Então essa é a primeira mensagem que a gente captura aqui no Wireshark. Está aqui ela. Primeira mensagem. O Desktop 202 consulta o Cache 200 perguntando qual que é o endereço IP de filial www.filial.empresa.com.br Aqui ele aparece... Agora o segundo pacote aqui, olha só. Esse aqui é do Cache para o DNS raiz, que é o 11. Então 200 consulta o 11. O desenho é o seguinte. Agora a gente continua aqui o nosso desenho com... Vamos colocar aqui em azul. Nós temos o... DNS 1, que é o 11. Agora essa consulta aqui do DNS Cache é interativa. Ele vai consultando até ele encontrar uma resposta para responder a consulta recursiva do desktop. Então ele consultou o DNS 1. O DNS 1 ele não tem o endereço IP daquele site. Ele não tem, apesar de ele ser o raiz ele não tem. Então ele vai responder. Nós vamos ter aqui a... A resposta dele aqui na sequência, olha. O 11 responde o 200. Olha, eu não tenho essa resposta, mas eu te passo aqui a informação de quem pode ter. Ele vai dizer o seguinte, olha. Ele vai colocar no additional dizendo assim, olha. DNS 2 é o 200.012. Você pode consultar o 12. Eu não posso responder para você, mas você pode consultar o 12, que é o DNS 2. Então aqui nós temos uma resposta, né. Do DNS 1 para o DNS Cache. E agora nós temos o DNS 2 agora na jogada aqui. Então o DNS Cache vai consultar o DNS 2, que é o DNS da filial. Se tivesse mais servidores no caminho, isso ocorrendo interativamente até encontrar a resposta. Então aqui mais uma consulta, continuando as consultas interativas, né. Essas consultas aqui. Então o DNS Cache consulta o DNS 2. Aqui, olha. Essa é a mensagem do DNS Cache consultando o DNS 2. E nós teremos uma resposta do DNS 2 respondendo o DNS Cache. Você encontrou a resposta. Ele vai dizer aqui, olha. O endereço IP do site é 200.022. Ele aparece aqui, olha. Então está aqui a mensagem de resposta. Esse é o endereço IP da resposta. Agora o DNS Cache vai responder o desktop. Que está na sequência aqui, olha. O 200 responde o 202. Então o 200 responde o 202. Aqui está. Então aqui está ok. A gente conseguiu o domínio, né. Ok. Beleza. Agora nós temos o acesso web. Então lá no servidor web 2. Agora usando outro protocolo, né. Agora ele vai usar o HTTP. Para acessar a página. Então ele vai lá. Acessa diretamente pelo IP. O servidor web 2 está aqui, olha. Se vocês quiserem conferir. Não tem nesse Wireshark, mas tem no outro aqui. As consultas estão aqui também. Estão replicadas. Está aqui, olha. O HTTP. Depois que há uma resposta para o 200, o Cache responde o desktop. Tem 202 para o 22. Responde ali com... Faz a consulta do GET. E aqui nós temos o OK. Dá para ver aqui, olha. Follow HTTP Stream. E aparece aqui a página, olha só. A página que foi pedida. Deixa eu ver. Esse aqui é o favicon, né. A página deve estar por aqui, olha. Aqui. Follow TCP Stream. Follow HTTP Stream. Está aqui a página. Not Founder. Deveria estar aparecendo aqui. Ah, está aqui, olha. Perdão. É que aqui ele pegou toda a HTTP. Então a primeira consulta HTTP está aqui em vermelho. Em azul a resposta. E aqui onde eu destaquei está a página na HTML. Que a gente fez uma página bem simples aí. Só para demonstrar. E aí finaliza aqui. A gente finaliza aqui com o servidor web 2. Fornecendo a página web. Certo? Olha só. Esse é o caminho comum aí na internet. Os dispositivos de ponta aí da internet. Celular. Notebook. Diversos computadores que vocês usam. Ele consulta o DNS cache. O DNS cache faz o trabalho iterativo. Ele consulta um raiz. Ele consulta um domínio de registro. Ele vai consultando vários DNS da hierarquia. E aí até encontrar um domínio que responda. Corresponda. E tem autoridade sobre aquele domínio que você quer consultar. Que você quer obter o endereço IP. Uma vez que ele obteve o endereço IP. Ele fornece para o dispositivo final aqui. O endereço IP. E com o endereço IP. Ele faz a consulta para o servidor web. Beleza pessoal? Bom. Tentem reproduzir esse laboratório. Ele dá. O interessante é vocês. Não só configurarem. Mas também tentar. Executar ali o iShark. Capturar as mensagens. E ver como funciona. Isso deixa aí vocês mais craques. Para identificar problemas na rede. Com questão do DNS e web. E no próximo vídeo. A gente vai tratar de mais configurações. Com servidores web e servidor DNS. Obrigado pela atenção. Até a próxima.